E aí pessoal, eu sou o Tô Ziro e eu tive muitas pessoas me perguntando no Instagram qual é o melhor ponto de começo que você deveria ter pra deixar seu cabelo crescer? Como é que seu cabelo deveria estar? A parte de cima é pra estar maior, tamanho médio, tamanho comprido? Como que deveria ser isso? Então eu vou explicar isso pra vocês. Falando sobre o meu Instagram, se vocês poderiam me ajudar a alcançar 4 mil seguidores, eu ia ficar muito feliz. Se você tiver qualquer pergunta, é só mandar uma mensagem lá pra mim. Se vocês quiserem também acompanhar meu crescimento de cabelo, mais ou menos agora eu estou em 7 meses e meio e eu estou tentando alcançar 1 ano e quando eu alcançar 1 ano eu vou fazer um vídeo. Então se vocês quiserem ver esse vídeo, também não se esqueçam de se inscrever no canal porque é claro que isso sempre me ajuda bastante e eu ficaria muito feliz. Então quais que são esses tipos de pontos de começo diferentes? Eu diria que é o ponto em que você decide que você gostaria de deixar seu cabelo crescer. Então seu cabelo pode estar curto, pode estar no tamanho médio, mais ou menos. Talvez você nem percebe, daí um dia você decide. O que eu vou falar hoje, gente, é o que acontece normalmente. Que é quando seu cabelo normalmente está curto no lado, está curto atrás, mas em cima o tamanho que pode, pode ter uma diferença no tamanho, entendeu? Pode estar mais curto, pode estar no tamanho médio e pode estar no tamanho mais comprido. Então eu dividi essas categorias entre três. O tamanho mais curto, que é quando seu cabelo está raspado, ou está tipo, sabe, meio que indo aqui, bem curtinho mesmo. O tamanho médio, que já é mais pra sobrancelha e indo mais aqui pros olhos. E o tamanho mais comprido, que é mais no final do nariz. E talvez vindo até aqui. Agora, eu já tive todos esses. Eu já experimentei a deixar meu cabelo crescer a um ponto de começo de todos esses. Eu também gostaria que vocês escrevam nos comentários qual que você acha que eu fiz dessa vez. Como eu disse pra vocês, meu cabelo está há sete meses e meio de crescimento. Qual desses você acha que eu fiz? O cabelo curto, o cabelo médio ou tamanho comprido? Qual que vocês acham que eu tive nessa vez que eu deixei meu cabelo crescer? Eu vou estar avaliando todos eles diferentes. E no final eu vou dar uma conclusão em que qual eu acho, na minha opinião, que é o primeiro, o segundo e o terceiro. Nessa ordem de qual é o melhor. Então, vamos começar com o cabelo curto. O cabelo curto, normalmente, é quando você deixa ele cortado super curtinho, ou talvez você até raspou o cabelo. E quando você deixa o cabelo cortado desse jeito, eu acho que tem uma vantagem muito interessante. Que é você pode ver o crescimento do seu cabelo na forma mais natural, entendeu? Então, por exemplo, você pode dizer, se você estiver numa festa, se você estiver conversando com alguém, você pode falar assim, você fala assim, ah, você tem cabelo grande? Você pode falar assim, é, claro, e eu estou deixando meu cabelo crescer faz sete meses, sete meses atrás eu raspei meu cabelo. Aí você fala assim, ah, que legal, que interessante. E não tem essa confusão, entendeu? Porque você simplesmente deixou seu cabelo puramente crescer desde esse tempo. Agora, eu sei que isso é uma coisa mais, que não é tão importante assim, mas se você é uma pessoa que gosta de falar sobre o cabelo, que tem um interesse de cabelo, e que se você quer ver você mesmo como que é o seu cabelo desde um certo mês de raspar tudo, então eu acho que é uma opção muito boa de se ter. E eu também acho que, na minha opinião sincera, todo mundo deveria tentar fazer isso. Eu raspei meu cabelo uma vez, e eu fiz nesse vídeo, eu falei sobre os prós e os contras de fazer isso, mas eu fiz esse vídeo em inglês, se vocês quiserem ver esse vídeo, eu vou deixar na descrição, se vocês quiserem, talvez, ver se vocês conseguem entender alguma coisa, testar o seu inglês, ver se o inglês está indo certinho. Eu não tenho Covid, não se preocupe, acabei de fazer o teste. É, aqui a gente faz o teste toda semana, na minha faculdade aqui na Inglaterra. Então, nessa parte é interessante, e é claro que você vai ter os dois extremos, você tem a oportunidade de ver o seu cabelo raspado, curtinho, e se você deixar o seu cabelo crescer, você vai ter a oportunidade de ver o seu cabelo comprido, maior, e ver como é que é, como é que foi a sua experiência de crescimento. Mas esses são os positivos, qual que é o lado negativo de fazer isso com o seu cabelo? Gente, quando eu raspei o meu cabelo pela primeira vez, eu vou ser sincero com vocês, os primeiros meses depois que eu raspei o meu cabelo foram intensos, viu? Porque, tipo assim, quando você raspa o seu cabelo, fica um corte mais bonito, mais bem feito, mas depois de alguns meses, o seu cabelo começa a crescer, tipo, não fica um corte tão legal assim, entendeu? Parece que você não está tomando conta do seu cabelo, porque o seu cabelo parece que você só está deixando ele crescer, sem prestar muita atenção. Eu sei que é difícil de explicar, mas, tipo assim, o problema com o cabelo curto é que não tem muitas coisas que você pode fazer com o cabelo curto, entendeu? Ou seja, se o seu cabelo está... Se você acha que o seu cabelo não está muito legal, se você quer fazer uma coisa diferente com a parte de cima, você não tem muita opção por três, quatro meses, entendeu? Porque o seu cabelo vai fazer o que ele quiser durante esses primeiros meses. E não tem nada que você pode fazer sobre isso, a única coisa que você pode fazer é colocar um boné, colocar um chapéu, qualquer coisa assim. E isso é uma coisa que pode te ajudar bastante se você quiser tentar fazer essa opção. Então, eu diria que é uma opção legal, mas tem esse problema. E outro problema muito grande que tem é em termos de prender o cabelo. Quando o seu cabelo está curto e você está deixando ele crescer, normalmente demora um ano a dois meses para você poder prender. Agora, quando o seu cabelo está curto, você pode ter a dificuldade, porque se você tentar pegar a parte de cima e colocar mais aqui, vai ser mais difícil de você atingir essa parte, porque a parte de cima pode estar indo só até aqui, entendeu? Estou tomando cuidado para não mostrar o tamanho do meu cabelo agora. Mas você pode... Tipo assim, vai ficar mais difícil, você vai ter a dificuldade de prender o seu cabelo, que é claro, é uma conquista muito importante durante o crescimento do cabelo, quando você consegue prender o seu cabelo. Então, é claro que tem esse problema também. E agora vamos para o número dois, que é o tamanho médio. O tamanho médio para quando você deixar o seu cabelo grande é o que todo mundo faz normalmente. Esse é o mais popular, entendeu? Quando você tem um cabelo normal, curto nos lados e atrás, e você tem tipo, tem um tupete ou alguma coisa assim, e tal, e seu cabelo está vindo mais ou menos até aqui na sobrancelha, e você decide que você vai deixar o seu cabelo crescer. Esse é bom, na minha opinião, porque aquele problema que eu acabei de falar, de prender o cabelo quando o seu cabelo cresce assim, você não vai ter esse problema muito, entendeu? Esse problema que eu falei sobre isso, não vai existir aqui. É claro que você ainda vai ter dificuldades, mas tipo, facilita bastante, entendeu? Mas o problema sobre o seu cabelo assim, também é o que o outro tem, o cabelo mais curto. Porque você não vai deixar o seu cabelo crescer completamente, você não vai ver o seu cabelo completamente curto ficando grande, porque o seu cabelo já vai estar grande, entendeu? Mais ou menos, a parte de cima já vai estar maior. Você não vai ter essa experiência própria de deixar o seu cabelo crescer completamente. Mas isso, para muitas pessoas, não é uma coisa muito importante, mas se para você é, isso pode ser um problema. Tenho a experiência de fazer essa jornada com o meu cabelo desse jeito, é boa, funciona, e você tem uma técnica que eu fiz para quando o seu cabelo começa a ficar naquele ponto mais chato. Se você deixar o seu cabelo para trás assim, essa parte de cima aqui, se você deixar o cabelo assim para trás, e você tem o cabelo meio que parecido com o meu, liso, ondulado, por volta disso, isso vai te ajudar tanto nessa parte chata, que você não vai nem perceber, entendeu? Porque você vai deixar tudo para trás assim, e daí a parte do lado vai começar a crescer, e quando começa a crescer, você coloca atrás da orelha assim, e daí já vai ficar, não vai ficar tão atrapalhado, entendeu? Então, ou seja, o tamanho médio é muito bom para você poder ultrapassar essa fase chata. Se você é uma pessoa que tem muitas dificuldades com a fase chata, o seu cabelo vai parecer normal por um bom tempo, é claro que pode ter um tempo pequenininho que fica meio que mais esquisito, mas essa fase chata vai ser diminuída bastante através desse tipo de cabelo médio. Agora, é claro, o final, que é o cabelo maior, né? Que é tipo, abaixo do nariz, talvez o que eu tive, estava vendo mais ou menos aqui, debaixo do queixo. E eu fiz isso porque eu fiquei raspando a parte do lado de trás, e eu não cortei a parte de cima, daí meu cabelo ficou desse jeito, e um dia eu falei assim, ah, vou deixar meu cabelo crescer, pronto. Como é que ficou? Então, esse é o mais raro, a maioria das pessoas não fazem isso, e eu diria que a maioria das pessoas não fazem isso por um motivo muito bom, que é que o seu cabelo começa a ficar muito esquisito depois de um tempo. E eu quero que vocês saibam que, quando eu estou falando na parte de cima, eu não quero dizer, tipo, isso tudo aqui, entendeu? Não é como se fosse um undercut, desse jeito. O que eu estou tentando querer dizer é só essa parte aqui, entendeu? A parte, normalmente, que o pessoal deixa maior quando eles estão decidindo deixar o cabelo crescer. E foi essa que eu experimentei, como eu disse para vocês. Tem esse problema do seu cabelo parecer a ser mais esquisito, porque você imagina essa parte aqui, está super comprida, daí a parte do lado começa a crescer, fica aquele negócio um pouco mais esquisito, e daí, tipo assim, não fica uma coisa legal, na minha opinião. Mas é claro que tem as suas coisas boas sobre isso. Uma das coisas que eu diria que é super bom é que aquele problema que eu falei de deixar de prender o seu cabelo, você vai ter muito apoio da parte de cima, entendeu? Você pode prender bem mais aqui para trás quando você estiver deixando, quando o seu cabelo ficar maior, você consegue já pegar tudo aqui e daí você consegue já alcançar aqui bem com muita mais facilidade, entendeu? E se você for prender só a parte de cima e o lado que estiver no tamanho médio, tipo 4, não, 5, 6, 7 meses, já vai parecer legal, entendeu? Agora você imagina isso, você prender a parte de cima e deixar os lados aqui no tamanho médio, daí já vai começar a aparecer uma coisa mais legal. mas provavelmente quando o seu cabelo estiver sem prender, não vai ficar uma coisa muito legal. E eu, pessoalmente, eu comecei a fazer, a deixar o meu cabelo crescer desse jeito, mas o que eu fiz? Eu cortei o meu cabelo. Eu estava vindo até aqui e eu cortei para ir mais no nariz, assim, porque eu achei que não estava uma proporção legal, então eu decidi cortar, mas é claro que outras pessoas, para outras pessoas pode funcionar, mas, ou seja, eu tentei deixar o meu cabelo crescer desse jeito, eu deixei por alguns meses, mas daí eu decidi que não funcionou para mim. Agora, vamos fazer a nota final. Qual que é o número 3? Opa, peraí, antes de eu fazer, eu vou dar a última chance para vocês falar qual vocês acham que é o meu cabelo. Agora, como eu disse para vocês, eu deixei o meu cabelo crescer mais sete meses e meio. Você acha que eu deixei crescer do curto, raspado, bem curtinho até aqui, tamanho médio, já indo mais para a sobrancelha, talvez meio que mais para baixo, vindo aqui, ou o maior, que é do nariz para baixo. Adivinha? Escreva nos comentários. Eu vou falar em 3, 2, 1, eu raspei meu cabelo. Se vocês me seguem no Instagram, se vocês estão inscritos no canal, vocês sabem que pela primeira vez eu tentei, eu experimentei raspar meu cabelo, e é assim que meu cabelo parece, entendeu? Está vendo mais ou menos até aqui, está vendo? Agora, vamos fazer o ranking. Número 3, é o cabelo comprido, é claro, porque aquele problema de falta de proporcionalidade, essa palavra existe, eu creio que sim, mas eu sei que é legal que você pode aprender mais cedo, mas eu creio que uma das coisas de deixar o seu cabelo crescer, uma das partes interessantes, é a paciência em deixar o seu cabelo crescer, entendeu? Você nem sempre precisa de já ter o seu cabelo grande, já sabe? Não é uma competição, é uma missão, entendeu? E você deixar o seu cabelo a chegar nesse ponto que você quer, é um teste de paciência, de disciplina, então eu creio que não tem uma pressa assim. Mas se tem uma outra coisa que eu queria dizer, que realmente ajuda ao seu cabelo estar maior assim, é que você pode cortar, entendeu? Se você estiver deixando o seu cabelo crescer, quando a parte de cima está maior, você tem a liberdade de poder cortar, de poder diminuir, que você não tem essa mesma liberdade com os outros, entendeu? E isso é uma coisa muito boa sobre deixar o cabelo já maior assim já, quando você estiver deixando ele crescer, mas, na minha opinião, experimentando esse, não funcionou pra mim, eu tive que cortar pro tamanho médio. número dois, eu vou dizer que é o curto. Agora, eu experimentei deixar o meu cabelo crescer depois de ter raspado ele pela primeira vez, e na minha opinião, funciona, é legal, é interessante de olhar pro meu cabelo agora e falar assim, faz exatamente, mais ou menos, sete meses e meio que eu deixei ele crescer, e é tudo, a parte de cima eu não deixei crescer quatro meses antes do que isso, eu acho que é uma coisa interessante, eu acho que é um conceito muito legal, e vale a pena explorar, se você gosta de cabelo, é bom ter essa experiência, mas, gente, os primeiros meses foram, como eu disse, muito difíceis, e até agora, um problema que eu reparei que eu tô tendo, é em questão a parte de cima, o problema que eu tô tendo agora é com essa franja, entendeu? Eu coloquei produto no meu cabelo, se eu não tivesse colocado, meu cabelo ia ficar mais ou menos assim, entendeu? Eu só coloquei um pouquinho de pomada, daí meu cabelo fica assim que fica melhor, mas se eu tivesse deixado o meu cabelo crescer ao número um, que é o meu favorito pessoalmente, que é mais ou menos aqui do nariz, o meu cabelo agora talvez não ia nem precisar de produto, talvez ia ficar tudo pra trás assim, entendeu? E já ia cair com facilidade pra trás, que eu creio que é um visual muito interessante, tanto é que o meu melhor amigo, ele deixou o cabelo dele crescer, e quando ele deixou o cabelo dele crescer, ele tava nesse tamanho médio e o cabelo dele agora que tá com muita facilidade caindo assim pra trás, entendeu? Ele coloca um pouco de pomada, daí fica, na minha opinião, fica um visual muito interessante, fica um visual legal e por isso que eu tô colocando esse no número um. E também, é claro, com sete meses e meio, você provavelmente ia até conseguir aprender já, entendeu? Aprender o seu cabelo aqui já, que é uma coisa que eu ainda não consigo fazer, infelizmente, eu consigo aprender se eu colocar um negócio aqui. Então, tipo assim, essa é a minha opinião, mas é claro que a decisão final é sua, se você não tá tendo muita paciência em deixando o seu cabelo crescer, simplesmente deixe o seu cabelo crescer, qualquer ponto é bom, ao final das contas, você tem a liberdade de fazer o que você quiser e essa é só a minha opinião. Se você tá olhando no espelho agora pensando assim, poxa, eu deveria cortar meu cabelo, faça o que você quiser, como eu disse, essa é só a minha opinião. Mas, gente, muito obrigado por assistir o vídeo, um abraço, mais uma vez, não se esqueça de se inscrever ao canal, e de me seguir no Instagram se tiver qualquer pergunta, escreva nos comentários, um abraço e fiquem com Deus, gente, tchau. Aí, mais uma coisa antes de isso, se você chegou até aqui no vídeo, eu estou na faculdade agora, eu tô bem ocupado fazendo o meu trabalho, estudando os estudos ambientais com o gerenciamento, mas se você tiver qualquer sugestão para o canal em termos de qualquer coisa, não precisa de ser de cabelo, pode ser sobre a vida aqui, a faculdade aqui, a amizade, a cultura, qualquer ideia que vocês tiverem, escrevam nos comentários, e um abraço, gente, tchau.